Revealho 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 Essa. Revalho! A torre de Sambacar é um lugar intrigante. Deve ter uma vista linda, mas nem imagina. Por aqui. Não estamos a sós? Não. Apoiadores de Renrock. Por volta de uma dúzia, mas pode haver mais. Não podemos aparatar direto para a torre? Podemos, mas não sabemos o que nos espera na torre. Além disso, o mais importante é saber por que eles estão aqui. Montar um acampamento logo adiante é melhor investigarmos um pouco antes. Vamos. Bom, isso não é o ideal. Não, não é. Por aqui. E sugiro utilizarmos o feitiço da desilusão aqui. Não precisamos anunciar nossa chegada. Rápido, vamos. Fique à espreita e lance Petrificus Totalus. Petrificus Totalus. Muito bem. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. Petrificus Totalus. Deve ter alguma coisa aqui. O Renrock disse isso. Nunca vi uma espada como essa. Petrificus Totalus. Estou tentando de lutar. Quem? Alguém está aqui. Petrificus Totalus. Cumprindo. Expecante! Expecante! It's incendio! Revalue! O que é isso? 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 Mais está? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?